E aí E aí E aí E aí a gente agora mete isto aqui que já se vê que atualmente não está a gravar nada agora sim que está a gravar alguma coisa pede-se o streamlabs aqui abre-se o hírus a volta e agora abram elas mas não é para nós abram elas mas não é para nós o esferato então e olha nada isso nada é que abre-se em alas abre-se as portas abram as alas da prisão E é muito. Ora bem. Eu este nunca sei. Se vocês estão a ouvir som. Disto. Se não. Mas eu julgo que não. Porquê? Porque eu tenho a sensação de que vocês não estão a ouvir som nenhum. Infelizmente. Se quem estiver aí. Puder a meter um Y ou um N. Se há som ou não. Eu agradeço. Está roto? Está. Está muito roto. Está muito roto. eu vou diminuir uns sete, ninguém espera, ou ainda era para arriscar uma coisa, chegar a apagagem para tocar música e o carasso, os meus menores que era estar a dar a mínima chance de levar um dia a MCA e nem nada, vamos lá ver como é que isto torna, pronto, isto é aquela parte que se eu for fazer vídeos e se eu começar a editá-los, vou cortar parte disto, e meto só coisas de quando já estiver a entrar na partida. Pegarem, uma retada neste, agora uma bomba, mais uma retada, uma flámpaga agora, uma bomba, tarde, bomba, onde é que está? Pá, meu? Pá, dá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá, filha da mãe, alargou-me o tempo de espera da partida? Só porque não se juntou? Aleluia! Em segundos apareceu uma outra partida. E vamos lá no Esferatu. Já sabem que a gente é só no Esferatu que joga mais, e aqui o Esferatu também. que era um que, aliás, não. Até vou antes. É, pronto, já concluí as coisas, já concluí as coisas, pronto. Estamos no Esferatu. Se eu jogar mais uma partida, a gente depois vai, então, não deixa o Esferatu. Vou mostrar como é que ele funciona. E, ao contrário do No Esferatu, não tem nada para aumentar a vida. Infelizmente. E, não sei se vocês chegaram a parar uma atmosfera atualidade dele passiva, é que aumenta a vida máxima dele. Um total de cinco upgrades. ... Estou aqui só para farm. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Pensei que não aparece ninguém aqui. Estão uns três ou quatro no topo. Mas como é que vocês estão indo indo? Parece que os dominions estão bêbados. Não fica com nada. Vamos lá, vamos lá. Suca, bly! Eu... Rústico mal... Puxa, a tíc máis rústico, um vidno se esno. Vamos lá. 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 explore de uma lente deles inteira. Temos que livrar nas listores todos porque uma das lentes deles não é hipótese no �� humano. E como a das lentes deles painted freely em objetos de todas eles não é hipótese De Agora não é posto, claro, eu vou fazer a lastreira, tente pra que seja essa notificação. Ah, não fica assim, não tá bom. A lastreira a lastreira em ordem, decidimos dar-te mais de dinheiro a ter os espectadores que estavam lá. Era demasiado conveniente se isso acontecesse. Não era mau, mas sim surpreendente. E neste caso não conseguiu. Vinte linhas. Quando eu comecei a dar dano ali àquela torre. Foi quando os da minha equipa se lembraram. Espera aí, existem três lanes. Foi preciso a nossa torre de um lower, que era o único sitio onde a gente tinha três torres de ser destruída, para vocês perceberem que existe uma coisa chamada lower lane. Mas é preciso muito mais que isso para os ganharem a vergonha na cara e perceberem que alguém que está jogado no esferato, está a carregar o lower, que é extremamente triste. Então, o que é isso? Deixe-me dar-te um pouco. Deixe-me dar-te um pouco. Deixe-me dar-te um pouco. O que é que está a fazer ali, meu? Deixe-me dar-te um pouco. Deixe-me dar-te um pouco. Deixe-me dar-te um pouco. Deixe-me dar-te quando comigo, uma από a outra. Estou jogando ao telefone enquanto o meu Live Streaming que é suposto estar a ver o chat. Vamos esperar. É o que estou, o lugar já está habituado, porque é todos os dias que eu faço a estima, sim, por isso, o lugar já nem se preocupa. O que é isso? 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 Be calma, já é o meu caravote, é o meu caravote, porra, para não ir. Bem, o nexo de gelos está quase destruído. Ainda ganhamos isto, mas fãs, um sete partidas e merda. Hum, hum... Vídeo. Só que, só que, só que, só que, só que, vídeo. na armadura que eu tenho que conseguir primeiro que eu tinha que conseguir primeiro e a puta não mexeram a armadura bem depois para uma duração é compra única não sei se vocês acharam mas Nosferatu late game é afetido e especialmente se o gajo estiver com Nosferatu souber jogar que é o caso o que é daquilo estilera do carago meu o que para toda Deus contra mim e o cara aças Mas é pelo topo, vou arrebentar aquela película torre. Tem um. Chegam aqui. Ah, boa tarde. Quero virar a vida. Podes ter vindo. Ponto. Não, não, não. Mas acho que não funciona. Este planeta está ali. E não vai entrar cara com os minions. Ah, estava a ver. Já morri oito vezes, carasso. Vocês nem... Tu não sabes que esta gaja está a FK, meu? Tens que esperar um de nós viver. Temos um gajo a FK. Que estava lá a report. Temos um... J назвar um FK. chê boy a mamãe na ferro chê boy estamos frio estamos a jeito vencer agora já não está afundando estes dois estão bruv estás a ajudar comigo? WTF? sério boy e foi o gajo que saiu antes de a gente perder a partida ah não não foi não sei dizer foi o gajo que saiu antes de a gente perder a partida então olha tu levas report toma tu levas assim também levas assim também ai ai está um gajo aqui eu vou fazer mais uma partida mano não ai 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 mas mas aqui vou jogar com o Westeroth não sei se é fudido se é só fudido estão a perceberem? não sei se é fudido o género limpa com os inimigos todos se é fudido o género eu estava sempre a levar no zoom porque é um personagem fraco porque é exatamente esse problema que eu tenho com o Westeroth é que eu gosto de personagens cinzas a unidades dele não são más mas existe um grande más que é o simples ele morre muito facilmente funes vocês estão a correr pela além do nada parece-se um gajo e vocês ficam ok calma eu tenho que arredar os dados que isto é tipo os Anjos and Dragons se calhar-se para ver se sobrevive anda lá e morreu para ver se no céu tinha pão ok 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 e 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 como podem ver vocês têm que saber fazer o como que as habilidades dele Alguém que vai ao lower caraças não vem tão ali no lower burro agora já fugiu O que ele deixa é tipo o timo no ataque por acaso por acaso nunca joguei com aquele personagem Fuck this shit I'm out Fuck this shit I'm out Don't mind me, just gonna grab my stuff and leave Just fuck this shit I'm out Don't mind me, just gonna grab my stuff and leave Eita fenitana Netan Burros do caramba, vamos perder a torre do lower por causa que estes gás são mais vejos que sei lá quem Porque eu estou a tentar fazer o trabalho de um DPS e de um tanque ao mesmo tempo Mas qual o GG é meu? Estás a fumar uma droga por mim? O GG é para o meu plano de tentar jogar partidas de ranking ainda nesta vida? Olha aí Olha aí Olha aí Oh O que que anam a entregar? Eita O que foi? É Eita 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 a ser partida não queria uns ganas nem entrar assim na partida meu fonex que ainda me vão dar report só porque eu não fui aceitar render-me 2.14 ah vem 2.14 aposto que é uma coisa de olha levaste report porque os gachos são burros desistiram da vitória desistiram da partida a meio eu não disse ah não ia avisar que a denuncia que eu fiz do outro gacho foi aceito tu filho da mãe estamos a acabar a partida o gachos simplesmente desiste a meio até calhar já foi o gachos o gachos o gachos o gachos depois efesto a seguir ao efesto pandora a seguir a pandora nazar a seguir ao nazar temos o murdoch cronos zoe antes disso depois do mordoch ainda temos o grom depois do grom é o cronos depois da zoe elvira lin lin depois reika stiletto pandora não pandora tem 2 coisas vinte e sete não vinte e oito contratos para as coisas do pin up desta skin pin up se não me engano isto é uma skin do vinte e oito e vamos para m está pt Pronto. Nope. Vejo que eu até tenho o personagem a que ele pertence. Não é o Zeno. Mitra. Esta aqui era a visual ter a skin doe mitra. Ah que ceraça. Não, não, não é isto Isto é, isto é o ódio Estou a ver isto porquê, porque existe destes personagens que tem, são masculinos, mas tem tipo uma skin deles feminina Por exemplo, o Lupus Arras, também não Esta é a que eu uso, apesar de não usar muito Que é o Astral, que era aquele que a gente estava a usar É a Darling Queen Bom Hum A razão vai ser isto Acho que da stream também vai ser Vou acabar agora, que é para eu ir por isto Com cuidado de ir fazer os destaques para isto e para o Youtube Hum Vê se não acontece o que já aconteceu Por isto, ou por isto para o Just Webcam Não, carasso Game Capture é para não estar a aparecer aqui Só aqui ver Não, no live sim também não está a aparecer Não está a aparecer Não está, tem sumo Porque eu tenho Ok E Estou a estar a fazer isto no modo editor, mas Pronto Esta parte eu vou cortar depois Isto foi o live stream de hoje Ainda fizemos mais coisas do que eu tinha planeado fazer Só tinha planeado jogar Lost Light Isto foi fazer mais uma react Mas ainda viemos Jogar Heroes Evolved Como já disse Heroes Evolved é um jogo que eu Quero Se possível Trazê-lo Para O canal do Youtube Mais Porque Epá Nas live streams a gente também pode jogar Não vou dizer que não vamos jogar nas live streams Porque provavelmente vamos Hum Estamos com 81 de integridade E agora a seguir vou tentar fazer mais umas partidas Vamos Vou ver Como é que elas correm Hum Para já Não Porque prometo Nada Em No que sei Em coisas que seja Heroes Evolved Num formato de género Ah Vou começar a trazer mais Ou Ah Hum Vou começar a tentar ter Trazer Bastante Mais Destes Vídeos Não vou Ver isso Porque provavelmente Nu Não vai ser verdade Agora ADB É uma aplicação Listo Por isso Está ADB Que aqui está Termina a tarefa Pronto Tudo Fecha Deixe Estar tudo Como está Vou Fechar o jogo Para agora Que é para eu vir aqui Abrir O Streamlab Control remoto Outra vez Hum Bom Vai para o Stream 2 Foi isto que vocês viram Só que E Eu já não vou fazer Stream Hum Agora que a gente vai dar Raiz Não sei Deixa eu ver O que é que está live Agora Pode ser que eu aguanto Daí Bora Bom Hum Só para saber Vou tentar não fazer stream Até esta hora Porque isto para mim Depois já é complicado Hum Vamos aqui Iniciar Raiden 3 2 1 Let's go Let's go Let's go Let's go Want Real cool gay Ok 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 Espera olha isto Isto do backfire Isto do backfire Hum Eu vou-me calar Isto do backfire Isto É que tem que ir Não gostos de dançar no leste Estas coisas danças Não é pra dançar Ok ok Bacano bacano Eu não estava Window lore Isto é lore do Windows Tiro pela cu latra Esta é a lore, o window lore É o lore do window Ai cu caralho, foda-se Já estou a suar do cu A cadeira já toda suada também Foda-se, chato Fangirl É super fangirls Ajudem o homem, chato Ajudem o mam Vocês percebem mais do que eu, chato Vocês percebem muito mais do que eu Mas eu sou um burro, está aqui, mano Enfrenta uma câmera, mano Eu sou só um burro, mano Eu não percebo um caralho de nada, mano Eu sou só um NPC, mano Eu não existo, na vida real Eu só existo no vosso ecrã, mano Eu no mundo real, chato Isto é tudo imaginação vossa, mano Vocês estão num sonho Acordem, acordem Acorda agora, Maria Maria, acorda, Maria Maria, tu, Maria Sim, sim, tu, está Eu, Maria Sim, tu, Maria Tu que te estás a perguntar Se és mesmo tu, Maria Acorda, mano Está na altura de acordares Bum, acorda, mano Acorda, caralho Agora a mamaria neste momento está tipo Ai, meu Deus Deu uma crise existencial Mano A minha vida, mano Ai, o caralho Como é que tu estás, world? Como é que nós estamos, mano? Foda-se, há que tempos, mano Caralho O nome da próxima música é Killer Espera aí Eu acho que já vos mostrei a música, mano Eu acho que já vos mostrei A próxima música Não, já Já vos mostrei, chato, ou não? Vocês ainda não ouviram Houve uns que já ouviram Houve outros que não Eu posso vos mostrar aqui uma ideia Se calhar nunca vai sair Esta ideia se calhar nunca vai sair, chato, ok? Tipo, é pouco provável que vá sair Mas, Maria, eu vou mostrar Vou vos mostrar mais uma música Que não vai sair, ok? Provavelmente não vai sair Mas é só uma ideia Tipo, vocês ouvem E está feito, ok? Tipo, é completamente diferente Eu já vos mostro aquilo Era tão Completamente diferente, chato Eu não sei o que achar disto Ok? Eu não sei mesmo o que achar disto Porque olha Mas assim Mas assim, bro Eu não Obrigado, bro Obrigado, obrigado, chato Obrigado, meh, meh É meh, né? É meh? Banger, como assim, mano? Eu não sou o maior fan disto Atenção, mano Acho que está muito feito Como é que me tiraste Estes são Estes são É meh Esta parte está fixe E atenção Bom É isto Eu não vos vou mostrar mais Mas basicamente Fala sobre É sobre um simp A música é sobre um simp É um gajo Que dá simp Por gajas no OnlyFans E que paga O Egg Itaman E depois no final Se apercebe Que foi à falência E que não valeu de nada Porque a gaja Estava-se a cagar para ele É sobre isso Caralho Bom gajo Obrigado pelo Prime É um bom som, chato É um som fixe Mas Não tem nada a ver Tipo Billy Eilish Não, mano Eu acho que isto é mais Robin Thicke Pharrell Williams Por aí O estilo de cenas Pode ter uma cena ou outra De Billy Eilish Dentro de um monte Está ótimo Bom melhor do que quase o álbum todo, mano, ok eu vou acabar a live por aqui fiquem aí com o Ant eu vou voltar por aqui pela live dele mais uma vez já sabem, as redes sociais tem lá o Linktree no canal eu acho que eu vou voltar a pôr os links todos lá, em vez de pôr Linktree vejo mais gente a pôr as coisas assim deixo o Linktree para usar só mesmo no no Instagram é isso, bom bueno, é Billy de Fateman este foi o live stream de hoje amanhã temos vamos jogar a Inversion não sei se ainda vou jogar a Inversion Valley amanhã também mas a gente logo vê, depende como eu vos disse eu vou ter que a gente vai estar um bocadinho tipo a ver em que capítulo é que era que a gente estava mais ou menos para conseguirmos avançar pá coisas, o que é que a gente vai fazer? vai ter aliás a gente vai ter que fazer a partir da luta lá com com aquele gajo do High Gravity é a partir daí pois é é a partir daí que foi aí que eu tinha parado outra vez é a partir daí que a gente tem que conseguir bom vou acabar a live aqui entretanto a gente está também por isso como não de Foxman este foi a live de hoje agradeço a todos que aí tiveram a minha parte vai ser isto não amanhã não sei bem não amanhã acho amanhã não vai haver live amanhã não vou poder fazer live mas quarta-feira vai haver depois quinta-feira provavelmente que eu conseguir vou fazer live de manhã e de tarde ou pelo menos tentar e é isso bom que eu era live por aqui já sabem minhas páginas sociais têm um link tri vão lá sigam-me no twitter instagram e se quiserem juntem-me só ao canal discord aqui ao servidor do discord aqui das live streams até tem lá um canal só para passarem os jogos grátis para quem estiver interessado lá podem sempre mandar mensagens se quiserem podem mandar até ambos no instagram e no twitter se quiserem ver mais mais conteúdo aqui como este das live streams podem sempre inscrever-se no canal do youtube metem-me por sempre lá os vídeos dos streams que a gente faz é isso bom mais ou menos agradeço a vossa presença aqui vou acabar a live stream sem só verificar quantas coisas é que estão aqui ainda só estão mas se não vai mal bom vou acabar por aqui quero pôr isto tudo para o youtube e depois logo se vê como já disse amanhã não vai haver live stream para a semana vai ser quarta e quinta não vai haver ou só ou só quarta não sei ainda tem que ver e é isso bom vou andando já sabem tem sempre o canal do youtube para ver as lives que a gente já fez tem o instagram e o twitter para ficar sempre atentos com